E agora é o seguinte, policiais militares cercaram a delegacia de Ibiporã. O esquadrão antibomba foi chamado porque há suspeita da existência de um explosivo. Vitor Struck tem as informações. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Diogo. Olha só, agora a situação já é bem mais tranquila aqui em frente à delegacia de Ibiporã. A rua já foi liberada, o trânsito já foi liberado, o número de policiais também já é menor. Entretanto, ainda estão ali algumas esposas, enfim, irmãs, familiares desses presos que estão aqui. O que aconteceu foi que na madrugada de sábado para domingo, agora neste final de semana, houve a tentativa de um explosivo, enfim, ser detonado para que o teto aqui da delegacia fosse destruído e houvesse aí uma fuga em massa. Só que isso não aconteceu. E aí a suspeita é de que exista outro artefato explosivo aqui na delegacia. Todos os 142 presos foram revistados um a um hoje pela manhã e agora os policiais ainda estão revistando as carceragens. Vamos então ver mais detalhes aí de como foi essa movimentação nesta manhã e uma reportagem que nós preparamos. Vamos conferir. O local ficou isolado pela polícia militar. É que houve tentativa de fuga por parte dos presos que tentaram explodir o teto da delegacia. O esquadrão antibombas foi acionado e chegou no início da manhã. A suspeita é de que exista outro explosivo dentro da carceragem. As visitas foram suspensas, primeiro pelo ato praticado por eles, que é uma falta grave, né? A tentativa de fuga com a explosão. A segunda para que possamos aí encontrar esse segundo artefato, até para a segurança dos próprios presos, que se de fato tivesse ocorrido a explosão, certamente haveria vítimas fatais ali. Do lado de fora, familiares estavam em busca de informações. Desde ontem eu estou preocupada porque 10 horas eu vim aqui, eles estavam soltando bala de borracha neles. E já fiquei preocupada porque eles estão lá dentro, estão batendo, não sei, e eles não estão aqui, eles não dão notícia nenhuma. Me ligaram falando que os presos estavam gritando, que estavam batendo tiro lá dentro. A gente quer saber o que está acontecendo, né? Porque eles já estão pagando pelo que fez, então eu acho que não tem necessidade do que eles estão fazendo aí. Na manhã desta quarta-feira, todos os 142 presos foram revistados. Em uma cela que tem capacidade para 24 pessoas, hoje existem 131 homens. Além disso, 66 já foram condenados e estão apenas aguardando a transferência para uma penitenciária. Em seguida, alimentos e água foram trazidos nesta delegacia, que até já teve um pedido de interdição parcial expedido pela Justiça. Só para se ter uma ideia das dificuldades que os investigadores e o delegado passam por aqui. Tanto para os servidores, quanto para os próprios presos e também para a população, principalmente as que residem aqui na cercania da delegacia. Porque uma fuga em massa, obviamente, esses presos invadiram casas, tomaram carros de assalto. Então, realmente, a situação é bastante preocupante. Além do problema da superlotação, esta delegacia sofre também com um déficit de funcionários, não é? O delegado nos informou que o número de investigadores e escrivães caiu aí nos últimos anos. A expectativa é que esta operação continue sendo realizada até às 4 horas da tarde, aí na busca por este explosivo, para que se evite aí uma fuga em massa, já que, vamos repetir, né? São 142 pessoas aqui em uma cela que tem capacidade para 24 pessoas. Hoje, existem 131 homens. Esta é mais uma delegacia, então, que sofre bastante com este problema de superlotação carcerária. Vou ficando por aqui, Diogo, Vitor Struck, para o Jornal Tarobá, primeira edição. Muito obrigado, Vitor. Bem, um explosivo, uma cela onde deveria ter 24, tem 130. Se o explosivo detonar, o que será que sobra, hein? Nada. Não sobra nada. Não sobra nada.